O Conselho Municipal de Segurança Pública realizou nesta sexta-feira dia 8 mais uma reunião. O encontro foi realizado no Fórum Municipal, reunindo autoridades municipais e a sociedade organizada. Durante a reunião presidida pelo prefeito Diogo Alexandre, o Conselho debateu sobre a inauguração do novo destacamento da Polícia Militar no centro da cidade e o pleno funcionamento do Banco do Brasil. A gente não poderia deixar de um dia como hoje estar aqui, dando nossa opinião, ouvindo as opiniões e traçando junto com todos os atores envolvidos nesse processo, esse novo momento, que é a troca efetiva do pelotão, a reabertura do Banco do Brasil e eu acredito que é dessa forma que a gente vai poder construir um novo momento para a sociedade xangrandense, sentando na mesma mesa, o poder público municipal, o poder judiciário, as polícias, o poder legislativo e toda a sociedade para que a gente realmente possa traçar um novo momento para a Xangrande. Todos os municípios deveriam ter um Conselho de Segurança, como esse que nós temos aqui em Xangrande. É muito importante a sociedade como um todo participar, inclusive dos processos decisórios dos órgãos de segurança pública. A sociedade tem que ser inserida nesse processo, porque a segurança pública, como diz nossa Constituição, ela é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Todos têm responsabilidade com a segurança pública de sua cidade. A reunião foi muito proveitosa. É uma reunião do Conselho de Segurança que já existe no município, que já está em funcionamento. Essa foi a nona reunião. E teve como pauta principal a questão do reforço de segurança, a transferência do batalhão, aliás, do pelotão que funciona em Xangrande para a nova sede, a fim de proporcionar mais segurança, bem como também o assunto principal foi a reinauguração do Banco do Brasil e as questões de segurança que estão envolvidas no funcionamento da instituição bancária no município. Então foi uma reunião muito proveitosa, sobretudo porque contou com a participação do comandante da 5ª Companhia Independente, que é a responsável pela área. E houve o compromisso de que haverá um incremento de posiciamento para que seja reforçada a segurança no município e também viabilize o funcionamento com segurança do Banco do Brasil. Eu acredito que essa é a fórmula, esse é o único caminho que nós temos para superar tantos problemas que assolam a nossa sociedade. É a unidade de todos os poderes, como o Poder Judiciário, o Poder do Ministério Público, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a sociedade organizada e a sociedade civil, através de associações cooperativas e dessa forma discutindo, numa grande discussão ampla, é que podemos buscar juntos alternativas, parcerias públicas e privadas para superarmos esse grande desafio que se chama segurança pública. Ao todo, o Conselho já realizou nove reuniões entre seus membros desde a sua fundação, em 2017. Em março, o órgão deve se reunir mais uma vez para debater mais sobre a questão da segurança pública em Xangrande.